E aí pessoal, tô aqui de volta hoje com mais uma participação com a lindíssima Graciele Faris. Chegou fuscando o brilho de todo mundo, né? É pra ver, é claro, a blusa é brilhosa. Lindíssima, com certeza vocês já viram o clipe dela, né gente? Carro e liberta do espírito, vamos aproveitar, né? Porque o canal da Rebeca é super bombado, então a gente aproveita pra divulgar o nosso trabalho. Assista o like, tá muito lindo. E hoje a gente vai fazer um feat aqui muito especial pra vocês. Eu espero, do fundo do coração, que vocês gostem. E já deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal. No canal da Graciele, tá aqui embaixo também. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vamos lá? Vamos. Não há outro como tu Soberante e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, né? E aí 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 És o alfa e o ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Alfa e o ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e o ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e o ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e o ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo, 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 tudo Alfa e o ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu expiro Tudo em mim Tu és Jesus Tu és Jesus É, obrigada, linda! Eu amei, eu amei! Espero que vocês tenham gostado Um cheiro! Beijo!